Eu vou ler um versículo, conhecidíssimo de vocês, Salmo 115, versículo 3, abra sua Bíblia. Salmo 115, versículo de número 3. Salmo 11, versículo 3. Eu acho que esse assunto é um assunto muito grande, não se esgota com a minha argumentação, mas eu queria mostrar alguma coisa, as características da ação de Deus. Como é que Deus age? Não tenha pretensão, nem posso, nem que eu quisesse dizer para você todas as características de como Deus age, mas alguma coisa que eu pude perceber e entender na palavra que vai nos ajudar a essa compreensão de um Deus que age por nós. Então, eu vou dizer aqui algumas características do modus operandi de Deus. Como é que Deus age a nosso favor? Como é que Deus age para a nossa vida? Como é que Deus age quando Ele quer realizar algo a nosso favor? Então, vamos lá, eu vou te mostrar aqui algumas características. A primeira é a seguinte, Ele utiliza coisas que jamais nós teríamos a coragem de utilizar. Deus utiliza coisas que jamais seríamos capazes de utilizar. Eu não posso usar isso, isso aí não tem nenhuma função, isso aí não dá para ser usado em nada. A Bíblia fala em 1 Coríntios 1, a partir do versículo 27, que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Quem é que escolhe uma coisa maluca para confundir a sábia? Quem é que arrisca? Nem eu, nem ninguém. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. A gente quer usar o que é forte. Quem quer usar o que é fraco? Deus escolheu as coisas vis de pouco valor, as desprezíveis que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém sente falta. Quem quer usar isso, gente? Olha o que é que Deus usa. Vou lembrar a vocês, Deus manda um profeta. 1 Reis, capítulo 17, o profeta Elias, fome sobre a terra. Deus manda ele ir para uma caverna junto ao ribeiro e ele manda. Olha o que é que Deus usa para alimentar esse camarada. Urubu, corvo, córax. Deus manda um urubu. O corvo córax, tanto comia carniça, como comia também pequenas presas vivas. É o corvo que leva comida de manhã e de tarde para o profeta. E quando a água acaba, 1 Reis 19, a partir do versículo 9, ele manda ele entrar na cidade. Bem, se sou eu, diga só, vou te dar o endereço aqui de uma pessoa de grana que tem uma reserva, tem uma dispensa poderosa. Manda o cara para casa de uma viúva pobre. Quem é que quer usar uma viúva pobre no tempo da fome? Olha como é que Deus usa as coisas que nós não somos capazes de usar. Deus usa urubu, uma viúva pobre no tempo da fome, uma botija de azeite que também não tem valor e multiplica azeite para uma mulher pagar a dívida e ainda viver do resto da sobra. Deus usa um garoto entre 15 e 17 anos, Davi, para derrubar um campeão invencível de quase 3 metros de altura, Davi. 1 Samuel, capítulo 17. Olha as coisas que Deus usa. Deus usa 300 homens, em Juízes 8, para derrotar um exército de 135 mil homens. O que é que isso aqui quer dizer? Por que Deus usa coisas que nós não somos capazes de usar? A resposta está em 1 Coríntios 1, 29. Para que nenhuma carne se glorie diante dele. Ei, não se assuste, não use a lógica, achando que Deus vai usar alguma coisa de importância, porque Deus pode usar coisas sem importância nenhuma para te dar uma vitória, para abrir uma porta e para operar algo na sua vida. Como é que Deus age? Características da ação de Deus. Deus sempre age no tempo certo. O relógio da providência divina, ele não anda nem atrasado nem adiantado. Deus não chega atrasado em nada. E Deus não chega adiantado em nada. Ele sempre chega na hora certa, mesmo que a gente ache que ele está atrasado. A Bíblia fala, vocês conhecem a história. Em Mateus capítulo 14, Jesus manda os discípulos atravessarem para o outro lado do mar. Na primeira vigília da noite, que é entre 6, 18 e 21 horas. O dia estava declinando, Jesus manda eles atravessarem. Vem um temporal, na quarta vigília da noite, entre 3 horas da manhã e até o dia clarear. Eles estavam no centro da exaustão, no meio da tempestade. Estavam no último reduto da energia. Vem Jesus sobre o mar, andando. Os caras estavam tão exaustos, que pensaram que Jesus era um fantasma. E Jesus diz, ei, não tenha medo. Tem de bom ânimo. Sou eu. No último reduto da energia e da capacidade para enfrentar a tempestade, chega Jesus. Calma. Essa tempestade não vai te destruir. O momento anterior à tua destruição, virá o socorro de Deus, porque Ele sempre chega na hora certa. O Salmo 46, versículo 1, diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Na hora certa, a porta vai se abrir. Na hora certa, o milagre vai ser operado. Na hora certa, o braço forte de Deus vai agir a teu favor. Deus sempre chega na hora certa. É modo de agir. Em Gálatas 4, 4, diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Isso é, no tempo exato do cairós de Deus, chega Jesus na terra. Então, não pense que Deus está atrasado ou que Deus não sabe da tua luta. Não é na hora que eu acho. Não é na hora que você pensa. Mas Deus vai chegar na hora certa nessa questão da sua vida. E se você crer, dá um amém, dá um glória a Deus, dá um aleluia aí, meu irmão. Número 3. Deus age numa esfera infinitamente superior à mente humana. Você tem que entender que a mente de Deus é eterna. Só essa daqui, meu filho. Acaba com a história. A mente de Deus é eterna. Para Deus não tem passado. Para Deus não tem presente. Para Deus não tem futuro. Ele vive na eternidade. A mente de Deus não está limitada à quantidade de informação e de conhecimento adquirido como homem. A mente humana, ela se desenvolve através de informação, através de conhecimento, através da percepção, através da capacidade de adquirir o conhecimento da vida. Mas Deus não. Deus não age dentro dessa lógica humana. A mente humana é infinitamente superior a todo modo de pensar. A Bíblia fala em 1 Coríntios 3, 12, que nós conhecemos em parte. Tudo que a Bíblia revela acerca de Deus é em parte. Porque se Deus manifestar do tudo que Ele é, a mente humana ficaria confusa. Como é que um Deus com a mente eterna vai comunicar ao homem a sua grandeza, que tem uma mente limitada? Como? Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8 e 9, diz, Você tem que entender que a mente eterna de Deus tem uma coisa chamada presa. Deus conhece a ciência. Deus conhece tudo e conhece antecipadamente. Isaías 46, 10, diz, O que anuncia o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Dorme com esse barulho. Vai entender isso. Tu vai ficar, ó, maluquinho. Como é que você vai compreender essa grandeza? Você está aqui hoje e Deus está lá no teu futuro. Você está aqui pensando em como resolver coisas e Deus está lá no teu futuro. Deus está lá na frente. Deus está lá na frente, meu irmão. Não tente trazer Deus para o mundo da racionalidade. Não tente limitar Deus ao que você pensa, ao que você conhece, ao que você imagina, ao que você percebe. Deus está além. Deus está além. E Ele age por caminhos impensáveis. Aquele hino de adoração que o Nani tem até um hino dele, sobre esse texto de Romanos 11, 33. Quão inescrutáveis são os teus caminhos. Sabe o que significa essa palavra? Impenetráveis. Você não penetra nos caminhos de Deus. Sossega a tua alma. Sossega a tua alma. Porque Deus age numa esfera superior a todo conhecimento que o homem possa ter. Pode reunir os caras mais inteligentes, mais sábios, mais doutores. Não são nada. Diante do entendimento e do conhecimento de Deus, Ele trafega em uma esfera infinitamente superior à nossa. Eu já contei aqui, um diretor de uma emissora de televisão, que eu tinha que conversar com ele, evangelizava ele. E um dia ele chegou para mim e disse, Malafaia, você não leva mal? Eu disse, não, o que é? Você não vai ficar chateado comigo? Eu falei, não, fale. Ele disse assim, você me desculpa, eu não entendo muita coisa de Deus, por isso que eu não creio em Deus. Eu disse para ele, rapaz, olha que coisa interessante. O fator pelo qual você diz que não creio em Deus, é o fator pelo qual eu creio em Deus. Ele falou, não estou entendendo. Vamos lá. Você diz que não entende muita coisa de Deus, por isso que eu não creio em Deus. E eu digo para você que eu não entendo muita coisa de Deus, por isso que eu creio nele. Por que se eu entendesse tudo de Deus, quem era Deus, era eu? Eu não entendo muita coisa de Deus, por isso que Ele é Deus. Ele está acima do que eu penso e do que eu imagino. Agora, presta atenção nisso aqui. A maneira de Deus agir, suas ações estão baseadas em quatro atributos grandiosos do seu caráter e também em atributos exclusivos da divindade. Quando Deus vai agir, Ele baseia a sua ação em quatro marcas poderosas do seu caráter e em seus atributos exclusivos. Toda vez que Deus vai agir, Deus vai agir baseado nessas quatro marcas do seu caráter. Amor. A Bíblia diz em Romanos 5,8 que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é provado em ato concreto. Primeiro João 4,19 diz que nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que Deus é amor. Primeiro João 4,8 não diz que Deus ama. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia está dizendo que a essência do caráter de Deus é amor. O homem não é amor, o homem ama, mas Deus é amor. A essência dEle é amor. Então Deus age baseado nessa marca do seu caráter, que é o amor. Segunda marca do caráter, que é a ação de Deus. Deus age baseado em amor e Deus age baseado em justiça. O Salmo 89,14 diz que a base do seu trono é justiça e juízo. E diante do seu rosto, verdade e misericórdia. Por isso que tem muita gente enganada. É verdade que Deus é amor. Não dá nem para a gente compreender a dimensão do amor. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem palavra que encaixe a dimensão do amor de Deus. Isso é uma verdade. Mas também não esqueça que Deus também é a justiça. Ele julga. A terceira base da marca do caráter de Deus que Ele age, Deus age baseado em amor, Deus age baseado em justiça e Deus age baseado em misericórdia. A miséria alheia. Saber da miséria alheia, do erro alheio. E ter a misericórdia de não agir segundo o nosso erro e a nossa miséria. A Bíblia diz em Lamentações 3, 22 e 23. Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque elas são sem fim. Novas são a cada manhã. Todo dia, a meia-noite e um segundo, se levanta uma misericórdia nova de Deus para mim e para você. Porque se a misericórdia de Deus fosse de uma vez só, ela se esgotaria pela grandeza dos nossos pecados. Por isso que ela é nova a cada manhã. Então, Deus age baseado no seu amor, Deus age baseado na sua justiça, Deus age baseado na sua misericórdia e Deus age baseado na sua fidelidade. Nesse mesmo texto de Lamentações 3, 22 e 23, diz que grande é a sua fidelidade. Segundo a Timóteo 2, 13 diz, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Por isso que Jeremias 2, 11 diz que Deus velha em fazer cumprir a sua palavra. Porque Deus é fiel. Tudo o que ele te prometeu vai acontecer. As promessas da Bíblia para aquele que é fiel e para aquele que obedece aos seus princípios, vai acontecer. Não tem PT, não tem direita, não tem esquerda, não tem economia, não tem governador, não tem presidente, não tem político, não tem corrupção, não tem poderoso. Porque Deus é fiel. Agora, Deus age baseado nessas quatro marcas do seu caráter e nos atributos que são exclusivos de Deus. Deus age baseado no atributo da onipresença. Só Deus tem esse atributo. Provérbios 15, 3 diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando maus e bons. Deus está em todo lugar. Por isso que ele não erra. Ele possui o atributo da onisciência. Deus conhece tudo. Hebreus 4, 13 diz que não há nada encoberto diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. Ninguém engana Deus. Deus conhece tudo. E como Deus é onisciente, e como Deus é onipresente, ele tem um olhar tridimensional. O que é isso, pastor? Quando Deus olha para você, ele não olha a tua aparência, o teu jeito de ser, as cores dos seus cabelos, o seu sorriso, a sua maquiagem. Ele não olha nada disso. Deus, quando olha para você e olha para mim, o olhar dele é tridimensional. Ele olha, mente, vontade e sentimentos. Por isso que ninguém engana Deus. Eu posso estar aqui sorrindo para você. Já viu o político apertando a mão um do outro? Aqui dentro que ele está dizendo, morra, desgraçado. Tudo bem. Você não sabe. Mas Deus olha, pela onipresença e pela onisciência, Deus olha para você, em qualquer lugar que você esteja, que eu esteja, e ele vê minha mente, minha vontade e meus sentimentos. Deus age baseado nisso. E Deus age baseado num outro atributo exclusivo dele, o da onipotência. O Deus que tem poder de fazer qualquer coisa. O Salmo 115, versículo 3. O Senhor está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Ele faz o que ele quer. Ele tem poder para fazer o que ele quer. Ele tem poder para agir em qualquer área. Ele tem poder para abrir qualquer porta. Para operar qualquer milagre. Para trazer qualquer resposta. Essa também é uma característica do modo dos operandes de Deus. Quando Deus vai agir, baseado no seu amor, baseado na sua misericórdia, baseado na sua justiça, na sua fidelidade, na sua onisciência, onipresença e onipotência. Pode ter certeza. Por isso que ninguém pode agir como Deus age. Número 5. Uma quinta característica da ação de Deus é que Deus age o tempo todo. Deus não tira folga. O Salmo 121, versículo 3 e 4 diz. Aquele que te guarda não tosquelejará. Isso é, não cochila. Eis que não tosquelejará, nem dormirá o guarda de Jael. Ele age o tempo inteiro. Isaías 40, versículo 28 diz. Deus não sabes, não ouviste que o Senhor, o Eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga e não há esquadrinhação em seu coração. Deus não se cansa, Deus não tira folga. Para Deus não ter feriado. Ele age o tempo todo. Você está dormindo, Ele está agindo. Você está acordado, Ele está agindo. Você está em 2024, Ele está agindo. Vai entrar em 2025, Ele também vai agir. Ele vai agir todos os dias da sua vida, 24 horas por dia. Mas pastor, eu não estou vendo, Deus está agindo. Eu não estou sentindo, mas Deus está agindo. Eu não estou percebendo, mas Deus está agindo. Eu não estou entendendo, mas Deus está agindo. Jesus falou em João 5, 17. Meu pai trabalha até agora e eu também. Jesus não está no trono tomando caldo de cana, ou suco de laranja, ou comendo quibe ou pastel. Jesus está agindo o tempo inteiro. Meu pai trabalha até agora. Meu pai está agindo e eu também. Hebreus 7, 25 diz. Pode perfeitamente salvar o que por ele se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Está agindo o tempo todo. Você está aqui? Deus diante de Deus está agindo na tua causa. Você está aqui? Deus diante de Deus. Você está me assistindo? Deus diante de Deus está agindo pela sua causa. Ele age o tempo inteiro. Penúltimo lugar. Em sexto lugar. Em sexto lugar. Jeito de Deus agir. Características da ação de Deus. Deus. Presta atenção nisso aqui. Reage às nossas atitudes. Escuta o que eu vou dizer para você. Deus reage muito mais às nossas atitudes do que propriamente age usando a soberania do seu poder. Como é que é isso, pastor? É. Tiago 4, 8. Chegai-vos a Deus. Minha ação. Reação de Deus. Ele chegará a vós. Olha como é que Deus reage à minha ação. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Isso é minha ação. Arrepender dos meus pecados. Reconhecer que sou um pecador. E me converter ao Evangelho. Agora, olha Deus agindo. Para que venha um tempo, para que os vossos pecados sejam apagados e venha um tempo de refrigério pela presença do Senhor. Você se arrepende, se converte, aí ele vai reagir. Ele apaga os teus pecados e traz a paz que ninguém pode te dar. Olha primeiro a João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, é minha ação. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. Então, eu confesso os meus pecados e ele reage me limpando de todo o pecado. Ação e reação. Eu estou mostrando para você. Ação e reação de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, minha ação, e ele vos exaltará. Reação. Nós queremos que Deus haja na nossa vida e como se a gente não tivesse nada para fazer. A maior promessa e a maior bênção que Deus pode dar ao homem é a salvação eterna. E o que é que diz o textuário da Bíblia que é João 3, 16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Inigênito para todo aquele que nele crê. Minha ação, reação de Deus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu entrego minha vida a Cristo e quando eu creio que Jesus é meu único salvador, é minha ação. A reação de Deus é que Ele vai te dar a vida eterna. Ação e reação. É uma maneira de Deus agir. E nós pensamos que Deus age apenas pela sua soberania. Você está enganado, querido. Há muita coisa que você pode fazer para atrair Deus, para Ele agir a seu favor. E eu estou te mostrando alguma coisa da Bíblia. Ó Jeremias 29, 13. Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu busco a Deus com a minha mente, a minha vontade e meus sentimentos, com a interesa do meu ser e com a reação, você vai encontrá-lo. Se você não buscar a Deus assim, você não vai encontrar. Não adianta, eu vou lá nessa igreja, eu quero ver o que esse cara vai falar. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu quero ver. Olha, se Deus não se mostrar para mim, eu também não creio nele. Olha, Deus vai ficar sem dormir. Na linguagem popular. Deus está tão preocupado com o teu desafio. Olha, uau, ele tem que se provar a você. Você está enganado, rapaz. Não é você que determina como é que Deus vai se manifestar o desafiando. A maneira que você determina para Deus se manifestar a você é um coração aberto. É um coração limpo. É tendo o desejo de encontrá-lo. Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Vocês vão me encontrar. Com esse tipo de desafio, você nunca vai encontrar Deus. Ele não vai se manifestar a você. E em último lugar. Eu destaquei, eu separei da maneira que Deus age. Quando eu falei da onipotência de Deus. E não quis entrar em detalhe para destacar aqui. Maneira que Deus age. Recebe essa palavra aí. O que eu vou te falar. Maneira que Deus age. Está pronto? Está preparado? Essa aqui é a maneira que Deus age. Receba aí se você quiser. Se você acredita, dá um glória a Deus e diga. Eu tomo o porto disso aí. Deixa eu falar primeiro. Você não sabe o que eu vou falar? O que é que precisa estar se antecipando aí? Maneira de Deus agir. Ninguém impedirá. É o texto mais célebre da onipotência de Deus no Antigo Testamento, que é Isaías 43, 13. Antes que houvesse dia, eu sou. Isso é o Iavé. O Deus que sempre existiu, sempre operou e vai continuar operando. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem é que pode impedir Deus te abençoar? Quem é que pode impedir Deus trazer uma resposta para você? Quem é que pode impedir Deus operar um milagre que médico nenhum pode dar a cura? Quem é que vai impedir? Segundo Crônicas 20, versículo 6, diz assim. Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes. Ninguém há que te possa resistir. Oh, querido. Oh, meu amado. Eu não sei qual é a tua luta. Eu não sei qual é o teu enfrentamento. Eu não sei qual é a tua adversidade. Existem coisas muito maiores do que nós, muito maiores do que eu. Eu e você, nós enfrentamos lutas de coisas que nós não temos possibilidade de resolver. Que nós não temos possibilidades de agir nem de reagir. Ei! Mas o Deus que você serve. O Deus que você serve. O Deus que está acima de tudo e de todos. Ele operando, recebe essa palavra. Aquieta teu coração. Sossega tua alma. Ninguém pode impedir Deus agir na sua vida. E eu creio que aqui, essa noite, sem eu ver, sem eu entender, sem eu perceber, sem eu ter o domínio do conhecimento, eu creio e libero. Deus está agindo em questões da sua vida e você nem sabe. E Ele está agindo. Abre a tua boca, meu querido. Exalta esse Deus que ninguém pode impedir o seu agir. A igreja de pé. Aleluia. Eu já vou terminar esse culto. Fica quietinho aí no seu lugar. Eu já vou encerrar. E você vai poder se locomover e se retirar. Talvez, muitas vezes, a ação de Deus na sua vida está no amém. Você sabia que o amém é um dos nomes de Deus? O seu nome é o amém. Ou assim seja. Aquele que faz. Aquele que realiza. Eu não estou querendo adivinhar nada. Mas quem sabe. Deus tem uma vitória para alguém aqui na hora que a igreja disser amém. Deus na sua glória diz. Concordo. Vou fazer. Vou operar esse milagre. Vou trazer a resposta para essa campanha. Eu não estou querendo adivinhar nada. Eu estou querendo adivinhar nada. Eu estou querendo adivinhar nada. Eu estou querendo adivinhar nada.